E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, eu vou falar, tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar, só que não importa, aqui é sem ladainha, mas tu acaba na história, difícil a fazer melhor chaminha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ego, você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, mas não sabemos só contar nós mesmo Mentiroso arrogante, também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você, mas também, pensa que eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tu não tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da tuidade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou mais dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar, se aqui tá bom indica, e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri, se você não entendeu, abraçaça, eu te indico como sair ao porta a sergentinha da casa Você vem com essa porta, pensa que eu vou falar, você pode abrir a porta, eu te mando pra lá, esse é o MC, box tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas você bateu da trave, bateu tua nave, mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência, mano, no fim, você que mostrou tua própria pepotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Palmas família Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, curta eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você, corta o bigode e de perna curta Aqui cê sabe esse gole, esse cara é muito louco mano, eu falo merda que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o grado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha runa Já que já fez isso com a lenta do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do gol, porque com ele disse eu tô assim melhor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a de meia duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito para ensinar e eu muito pra aprender Então cê tá ligado mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui eu que escrevo pra sujeira Então agora eu acabo com você meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso alguém é sujo Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade, como Maruj, você é picado e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça Sobrou um dedo do meio e se aceio Só que sem receio que eu rimo por amor e não por fortuna Aí playboy de direita Sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna É só dois, é só dois É, tem o dedo do meio? Eu vou usar certo numa urna Se sobrou quatro já sabe que esse rano é Lula Demorou, 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 demorou E sem papo assim, mato ele, isso é surreal É sódio de Lula, te mato estilo Charlie Brown Se eu te luto, a Lula é fonte indefruzível Porque se fala pra porra, vai no caso eu sou meu líder Fala que é Lula, isso aqui é o procedente Já Lula é um Bolsonaro, isso eu nunca tento ver você Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso Parabéns pela sua agressividade e do urso É Lula no Sol, estilo chorão, eu sou moderno Tenho meu Lula no Sol e você ser o lugar do inferno Aê, parar de ser insignificante, de ser arrogante Que se eu for pro inferno eu grafo um feat com cante Mas caminhada Aê, 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 aê Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito Que é na paz do cante escolher eu Mesmo ele ainda sendo mais duro Nossa, olha as ideias dele Avaliando Não tô te entendendo o que esse cara tá falando Ele me chamou de boy e foi feliz Do jeito que você é arrogante é mais fácil ele escrever uma diz Só começa tipo jogador de futebol faz gol de jabolani Vou tomar seu celular ou filho da Deorani Aê, 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 aê Uns nascem com dinheiro, ambos nascem com rima Vou tomar um celular que sua mãe importou da China Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Aê, falou de violani, esquece a mãe tá decorada O caso dessa aqui é esquece a sua levada Mas calma aí o que cê falou A rua não tá curva Cê falou jabolani, vaco de homem não faz curva Vamos deixar pra depois, lógico que faz curva É só tem segurar em dois Tinha acabado, tinha acabado, tinha acabado Tinha acabado já Eu entendi que você é MC Isso eu tenho ouvido Mas na minha frente Você é um terreiro abatido Sabe por que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão Eu encontrei todos os meus inimigos Esse é teu inimigo por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação Ele é o anjo caído que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão Então eu saí do inferno Ou seja, todo rap que eu faço é eterno Repito, todo rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de beijo E Tiago de inferno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem me vi Ele saiu do inferno Não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim Inferno? Seja bem-vindo, terra do fuzil Você quer trazer o inferno, pô? Eu nasci no Brasil É sem casamento Só que o Brasil é um país de gordura E não tem seu sofrimento Pois o Brasil, ele tem batalha de ti Seu inferno é o Brasil O meu céu é ZBC Só que pra mim, aqui você foi pivete Vai prender por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno Não é meia, meia, meia É dezessete 3, 2, 1 E lá Já tá com essa as questões Do Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova E eu sou prova viva Mas dessa vez as questões Não se vai ser dissertativa Pois mata no rap Tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Jota sendo me incomoda Deixa que esse beat drova E você falou que é prova Olha só como cê perde Sua rima é amadora Quer prova? O aluno nota 7 É o terror da professora Essa é tão clichê Quanto a do conteúdo Que já tem 4 anos Nas batalhas que eu escuto Mas na humildade Você não comove Eu tô fazendo pivendo uma nave Tirando a prova dos 9 Tá tirando A prova dos 9 Mas é a prova de bala Quando tem 4 Cê prova que é um X9 Aí que foi passado Essa é a ocasião Que cê batalha de sangue Eu dou o tronso pra agressão Sabe por que agora? Eu já concordo Anoto Rap que é mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô na bordo Eu já concordo Xop paulistana Na sua mente O JP só pit de bordo Tô pit de bordo Anoto Agora Que o WM já chega no pit Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta Da hora né irmão? Vendei 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 É o WM Abordei a missão Vem bola missão Mas eu fico no chão Você começou Copiando o flow Vendei Vendei Abordar a missão Mandei Mandei O seu corpo pro caixão Mandei 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 Eu fico no caixão Mas eu fico aqui fazendo Meu freestyle Dei Vão Minha rima É igual Yu-Gi-Oh Eu rimo E é essa vida Caixa virada Pra baixo Vire o W Ressuscita Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores Putlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou